e aí rapaziada boa noite mano como vocês estão tranquilo cara tô aqui com a bm ó e a gente vai instalar um acessório zinho nela aí que ainda não instalei que é o eliminador de rabeta colocar ele ali ele é do do bravo então vai ficar filé mano na motoca em velho filmar toda a instalação dele rapaziada vou tirar também aquela placa gigante colocar a placa pequenininha e mano vocês vão ver o jeito vai ficar vai ficar da hora velho motoca a única coisa que estava faltando pra motoca ficar completa é isso aqui e agora vai ficar completinha sem nada pra colocar na mente eu coloquei uma bomba bremba aqui ó arrumei o frio dela agora motoca tem feio certo e também arrumei aquele aquela questão do quickshifter dela que não estava funcionando que era o sensor de temperatura então agora a motoca tá completinha mano não vai fazer mais nada por enquanto agora é só acelerar e ainda tem umas coisas aí que eu vou fazer umas alterações que vão ver os próximos vídeos aí que a motoca vai vim top rapaziada e amanhã sexta-feira né ou hoje sexta-feira que vai ser o dia que eu vou soltar esse vídeo vou estar indo para paranaguá no encontro de moto então possivelmente semana que vem você vão ver vídeo de encontro de moto aí mano tomara que o encontro de moto esteja bom né e não chuva muito lá que às vezes pega uma chuvinha de leve mas depois para então tomara que não chova e seja top como sempre visitar minha família etc e tal Fernanda vai comigo também conhecer minha família então vamos que vamos mano bora montar a motoca aí e vou filmar tudo pra vocês certo já deixa o like se inscreve no canal mano aí tamo junto e olha o jeito da minha mão ó o bagulho tá feio ainda hein mano mas tá melhorando vamos instalar ó via linha race rapid bike bagulho tá top velho tem mais acessórios aqui também que eu esqueci de mostrar ó tampa do motor da gb race que é igual que eu tinha na outra vou instalar aí ó em todas as tampas da bm aí fica bonita rapaz é isso daqui mano deixa a moto bonita pra porra velho agora está lá aí deixar a câmera aqui meio posicionada e vou fazer as alterações ae rapaziada já tirei o original mano vou colocar o outro aqui agora velho como seria top se puder a gente vai fazer as alterações Podesse andar assim, ó. Imaginou? Que da hora que seria, podesse andar assim. Aí ia ser massa, hein? Mas tem que andar com placa, né? Então vamos colocar o eliminador aí. Deixa eu pegar ele aqui. Esse eliminador é bem top, mano. Esse aqui fica bem coladinho, melhor que aquele outro que eu tinha comprado. Só que esse aqui é só um parafuso, né? Cadê o caralho? Só que esse daqui é só um parafuso, rapaziada, que prende ele aqui, ó. Então tem que deixar bem apertado pra ele não mexer. Aí ele vai aqui. E fica show de bola, velho. Aí rapaziada, já instalei aqui, mano, ó. Eliminador de rabeta. Mano, olha o jeito que a moto fica, velho. Vê se não fica nervoso essa visão aí, rapaziada. Será que fica top ou não? Isso é louco, top demais, velho. A motinha tá montada aí. Agora eu vou instalar. A opção de motor aqui. Essa. E essas outras duas aí. Já tá com o pisco também integradinho aqui. Deixa eu colocar lá pra frente. Já arrumei o freio também, ó. Já tem freio. Já arrumei o sensor de... O sensor de temperatura. Então a motoca agora tá redondinha, velho. Olha lá o pisco, ó. Fica outra motoca, velho. Olha o pisco pro outro lado. Fica top, velho. Isso é louco. Fica linda demais. Ela já tem LED. Então a motoca agora tá ficando completa, rapaziada. Completinha do jeito que eu quero deixar. Certo? Vou deixar aqui gravando as instalações dos novos acessórios. E depois eu vou editar esse vídeo. Fui lá no Donas também buscar uma roda da saveira que roubaram o estepe da minha saveira. Então eu fui lá buscar um estepe dele lá. Emprestado pra viajar. Então eu vou deixar rodando aí pra vocês verem como é a instalação do GB Race. E aí, rapaziada. Eu já terminei de montar a motoca, mano. E olha o jeito que ela ficou, cara. Coloquei as capas GB Race, ó. Mano, fica outro visual com essas capas. Olha aí como que a motoca fica bem mais top, velho. Ela meio negona assim, meio pretona. Fica bem mais top, velho. Achou de bola. Cadê um talentinho aqui, um esportezinho aqui que tava meio enferrujadinho. Pentei ele. Porque eu tô com o escapamento do Longo, né? Da Krapovic Longo. E não vou trocar o intermediário. Coloquei aqui também a GB Race desse lado. Slider Bullet. Então, mano, a motoca tá completinha, velho. Tem bolha zero gravite. Amartidor direção Max Race. Bomba de freio Brembo. Bomba de freio Brembo. Escapamento Full Akrapovic Titânio. Esse daqui é o Titânio mesmo, rapaziada. Não é inox não, ó. Tá vendo que ele é azulado? Galera pede assim. Tem uma galera que comenta. Fala, mano, por que você não croma seu escape? Por que você não pula seu escape? Por que não tem como pulir, rapaziada? É Titânio isso daqui. Ele fica azulado. E fica bem mais bonito que um cromado. Aí, ó. Sliderzinho da Bullet. Proteção de motor GB Racing. Eliminador de placa. Lanterna integrada. Certo? Então, a motoca tá completa agora, mano. Tem filtro Cayenne também. Ela tem relação 520, né? Que é uma relação mais leve. E corrente de racing. Ela tem que dar até uma lubrificada na corrente e passar uma pasta de dente. Uma escova de dente, quer dizer, com o lubrificante pra deixar zero. Certo? Então, a motoca tá aí montada, mano. Todos os acessórios dela tá montada. Se você já curtiu, já deixa seu like. Já compartilha com os amigos, mano. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os acessórios que tem nela. Qual que é o valor de cada um. Certo? Eu vou pegar, vou mostrar pra vocês aí. Fazer um outfit de acessórios de moto, né, mano. Então, eu vou mostrar pra vocês aí depois. Mas é isso aí, mano. Já resolvi o problema do freio. Já resolvi o problema do sensor. Já falei isso no vídeo. Mas só reforçando. Então, mano, a motoca tá pelo... Amanhã eu tô indo pro Paraná Guamotos, né? Que é hoje, sexta-feira, o dia que eu vou soltar esse vídeo. Então, mano, vamos acelerar lá. E se você gostou, já deixa seu like que a motoca tá... Show, véi. Show de bola, mano. Pra mim ficou sensacional, véi. Vou ver se eu pinto também o manete do lado de lá de preto também, ó. Porque ele tá prata. Bem mais bonito o preto. Então, vou deixar a motoca show, véi. Vamos que vamos. Fui. Aquele abraço. Fui.